Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é a continuidade daquele vídeo onde eu falei sobre algumas coisas, né? Que é aquela pessoa que vocês sabem quem é, com o que que ela é envolvida. E eu vou trazer pra vocês a maldição, gente, que aquele canal traz na vida da pessoa. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia. E, gente, eu não sou irresponsável de vir fazer esse vídeo pra vocês sem ter algum fundamento, tá bom? Claro que tem fundamento. Se você acredita bem, se você não acredita, paciência. Mas eu tô vindo fazer minha parte, tá? Pra fazer esse vídeo. Pedi muito a proteção de Deus, do meu anjo de guarda. Pedi muito, muito mesmo. E eu sei que eu sou protegida de Deus. os espíritos de luz. Não sei nem se vale a pena, gente. Não venho dizer que é medo, que eu não tenho medo delas. De muita gente. Muita gente talvez se identifique. Principalmente você que faz vídeo falando dela. Será que vale a pena você perder ter sua paz espiritual, seu sono por causa de visualizações? E de um pouquinho de dinheiro. Porque YouTube, gente, só dá muito dinheiro pra quem tem bastante visualizações, tá bom? Pra quem tem bastante visualizações. Quem não tem muitas e muitas visualizações, não recebe muito não, gente. Recebe uma mirrequinha, gente. Bem pouquinho. Tá bom? E eu acho que não vale a pena. Não vale. Eu comecei a fazer esses vídeos pra vocês. Sabe por quê? Porque eu queria alertar a vocês quem é a mulher lá. Quem realmente é ela. Eu acho que muitos de vocês já sabem a decepção que eu tive com ela. Se você não sabe, desde a última live que eu tô explicando lá. E, gente, vocês que fazem vídeo tem que pedir proteção a Deus. Aquela mulher, gente, ela não é uma pessoa de Deus. Ela é filha de Deus, sim. Mas só porque ela não serve o nosso Deus. O Deus verdadeiro, o Deus que não é o Deus de mentira, nem o Deus de prejudicar ninguém. Não vem agora você entrar aqui e falar que eu tô prejudicando ela. Não tô prejudicando ela. Eu só tô falando a verdade. Gente, a maldição, não sei nem se eu posso falar assim. que tem aquele canal, vocês não têm ideia a carga pesada que aquilo tem na vida da gente. Quando eu tô parada, gente, de fazer vídeos falando sobre a pessoa, eu durmo muito bem. Eu sou médio, gente, tá bom? Você que não sabe, sou médio, sim. Tem muita gente que gosta de julgar que a média é isso e aquilo. Não, gente, mais de apenas você sente mais do que uma pessoa normal. Você sente você sente o invisível, entendeu? Você sente o invisível. E, gente, quando eu começo a falar dela, eu tenho insônia. Eu tipo que levanto à noite. Semana passada, eu levantei à noite e tava mexendo numa bolsa. Quando eu acordei, tava mexendo numa bolsa. e o meu marido me chamando pra deitar. Ele mesmo notou que eu tava dormindo. E, gente, tem um pesadelo, gente. Tem muita, muita coisa. Muita coisa esquisita fica aparecendo pra mim. Coisa que eu vejo que não é coisa do bem. Mas, como graças a Deus, eu sou uma pessoa que sou protegida por Deus, que eu rezo muito, eu trato muito de fazer o bem. Eu faço caridade, gente. Porque a gente fazer caridade é crédito que a gente ganha com Deus. Não faça caridade pensando que aquela outra pessoa vai te recompensar. Não. Faça pensando o que você tá fazendo com o teu irmão. E fazendo isso, você tá agradecendo a Deus. Quando você fizer uma caridade, um bem pra uma pessoa, gente, não fala pra ninguém, não. Tá bom? Fica na sua. Porque aquele lá de cima é que é pra saber o bem que você tá fazendo aqui na Terra. Mas faça com coração. Não faça com pena, não. Porque mais você dá, mais Deus te devolve. E, gente, voltando ao assunto, né? Vocês verem, gente, que o marido dela tá hiper, super acabado. Tá muito mais acabado de quando ele casou com ela. Ela, gente, não tá fazendo bem pra ele. Não tá. Não sei se ele tá usando nada ou se não está. Mas as energias dela, gente, tá acabando com aquele homem. Tá acabando com ele. Tem muita gente que vai vir aqui meter o pau em mim, mas eu não tô nem aí. Eu só quero que respeitem. Comentem, mas comentem com respeito. Tá certo? E tenham cuidado, gente. Vocês se protejam. Vocês que comentam nos vídeos dela, vocês que são que são inscritos delas ou que não são inscritos. Quando forem lá no vídeo, gente, se protejam. Recem pro seu anjo de guarda que isso é muito valioso, muito bom. E vocês já notaram, gente, que as pessoas mais verem os vídeos dela, mais alucinadas ficam por ela. Gente, isso se chama hipnose universal. Tá bom? Mas a partir do momento que você cai na real e tá vendo o que tá acontecendo, você vai começar a ter nude do canal. Tá bom? Eu, pelo menos, gente, eu tenho nojo do canal. Eu só vejo quando as meninas me mandam o link pra saber de alguns babados. Simplesmente isso. Escrita, eu não sou mais, gente. Não sou. De vez em quando que o YouTube mandava notificações dela pra mim, mas só porque eu bloqueei as notificações. Não quis mais receber. É isso. Vocês rezem, rezem muito. Vou voltar a repetir de novo. as impressões de guarda. Gente, tem relatos de meninas que aconteceram isso e aquilo depois que começaram a falar dela. Teve uma época que o pessoal falava muito dela, gente. Aí, depois que pararam de falar, tudo de ruim aconteceu. Quando estavam falando, acontecia uma coisa ruim. Aí, depois que eles pararam, gente, a vida deles viraram de perna pro ar. Por isso, gente, se protejam, proteção. Tá bom? Muita proteção. Sei que você não vai acreditar, mas já tem você que acredita. E acredite no invisível, que o invisível existe. Acredite no mal, porque o mal existe. e muitas vezes que você não acreditar no mal, o mal, o mal, o mal te leva pro caminho que você não quer ir. Leva, assim, porque você não tá acreditando. Tem gente que não acredita nem em Deus, meu Pai Eterno. A pessoa que não acredita em Deus, gente, vai acreditar em quê? Tem gente que só fala no nome do coisa ruim. Não fala, gente, no nome do coisa ruim que só traga coisa ruim pra tua casa. Assim, aquela mulher, gente, na hora que você tá assistindo o vídeo dela dentro de casa, você tá atraindo só coisas negativas pra sua vida. Se você, gente, quando assiste o vídeo dela, se sente pesado, se sente doente, tem insônia, comenta, gente, nos comentários, que eu leio todos, eu leio todos. Não, não tirei aquele vídeo do ar, gente, aquele outro vídeo do ar, porque uma amiga me aconselhou a não tirar, ela falou assim, Micaelio, vem cá, você é uma pessoa tão iluminada, tão iluminada, você não tem fé em Deus? Não, eu te falo, tenho sim, claro que eu tenho fé em Deus. Ela falou assim, então pronto, quem, quem, quem te protege não dorme, tenha fé nele. Eu disse, claro que eu tenho. É isso, gente, pra que a gente vai ter medo? Pra quê? se a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus que a gente segue? Aí ainda vai ter as otárias que vai dizer, ai, se você, se você acreditar sem Deus, você não falava na dona fulana. Gente, de Deus, ela não é santa. Já vi um comentário, né, ela, uma, uma amiga dela, né, aquela tal de Cris, ela, ela falando que, que quem falava no nome dela tava pecando. Ela é a mãe dela, era um pecado falar no nome dela. Por que que é pecado falar no nome dela? Ela é alguma santa? Ela é alguma entidade do bem? Não é. Por isso, não tem por que a gente ter medo, né? Só ter fé em Deus e fazer nossas orações. É isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá, dá um joinha e se inscrevam no nosso canal. Beijão. Tchau.